O cultivo de bananas requer um trabalho meticuloso. Para evitar a propagação da podridão, Stephanie Conan remove os restos florestais de cada fruto à mão. Os agricultores convencionais pulverizam as plantas com fungicida para combater doenças, mas Conan recusa-se a fazê-lo. As bananas cultivadas na sua plantação no norte da costa do Marfim são orgânicas. Há muita procura do nosso produto e vendemos tudo o que produzimos. As plantações convencionais produzem grandes quantidades, mas têm problemas em vender a sua colheita. Mas o cultivo de bananas nesta região é um desafio. A terra sofre com a seca e desertificação. A agricultura é impossível sem irrigação. E apenas a fruta perfeita é exportada. A fruta sem qualidade, Conan envia para uma fábrica que produz bananas orgânicas secas que são vendidas nos mercados locais. A gestão de uma quinta biológica é muito intensa, mas ao mesmo tempo permite produzir muito, evitando práticas que prejudicam a nossa saúde, o que causa o empobrecimento do sol e a desertificação. Se todos partilhassem a mesma visão, poderíamos lidar com os efeitos das alterações climáticas. Mas até agora, apenas 5% das bananas da costa do Marfim são cultivadas organicamente. Quer seja a produção biológica ou convencional, o cultivo de bananas não está isento de desafios. Os rebentos naturais de plantas de banana podem ser infectados com doenças. E a única forma de o evitar é propagar as plantas com estacas. É nisto que trabalha a empresa francesa Compagnie Frutier. Na sua filial local, as estacas são retiradas das plantas mais saudáveis e utilizadas para cultivar rebentos. Quando o rebento de banana aparece, retiramos o merestema, ou seja, o coração. Após 4 semanas, as culturas terão escurecido e crescido um pouco. Mais tarde, os rebentos são subdivididos. Estes rebentos destinam-se tanto a plantações convencionais como orgânicas. A fim de obter o maior rendimento possível com métodos de cultivo ecológicos, a empresa instalou campos de ensaio. Aqui, os investigadores experimentam repelentes naturais de pragas à base de pimenta malagueta ou canela. Também fazem barreiras naturais de cola que afastam os insectos dos frutos. Os ensaios são conduzidos pela primeira vez numa área limitada. Testamos diferentes soluções e, dependendo dos resultados, testámos-las depois em áreas maiores. A empresa pretende aumentar gradualmente a cota das bananas orgânicas, mas subsiste um grande problema. A maioria dos produtores em todo o mundo cultiva a banana Cavendish, mas as plantas são clones e, por serem todas geneticamente idênticas, são muito suscetíveis a doenças de pragas. O cultivo de outras variedades seria benéfico. Os agricultores precisam de formas de se defenderem e uma das mais eficazes é escolher variedades mais resistentes. É aqui que as explorações agrícolas biológicas podem ajudar, porque os seus produtos não terão de ser negociados ao longo da cadeia de valor. Esperemos que haja vendedores que abracem a ideia de ter diferentes tipos de bananas, apesar dos desafios logísticos. A variedade Cavendish representa 91% de todas as bananas exportadas para países ocidentais. A sua maioria é produzida de forma convencional. Mas com a procura de fruta biológica a aumentar na Europa, o potencial de crescimento dessa cota de mercado é enorme. Asimilкам Asimilкам Obrigado.